A justiça condenou um outro elemento aí, um senhor de 52 anos, por furtos em comércio. Furtos em comércio. Você vê que o negócio está pegando. O Juan traz mais detalhes para nós. Ali. Olá, Nilson. Boa tarde a todos. O homem foi condenado em Jaraguá do Sul a 52 anos de prisão. Isso por ter cometido 11 furtos. Todos aos mais variados comércios na região do Vale do Itapocu. A maioria desses crimes teriam sido cometidos no fim do ano passado. Na sentença, o juiz ainda disse que o homem fez do crime o modo de vida e que parecia se orgulhar dos crimes que cometia. Ele sempre agia da mesma forma. Durante a noite, arrombava as fechaduras e roubava todo o dinheiro do caixa dos comércios. Em uma só noite, ele chegou a arrecadar cerca de 7 mil reais. Agora, o homem de 47 anos não terá direito de recorrer da decisão em liberdade. O homem de 47 anos não terá direito de recorrer da decisão em liberdade. O homem de 47 anos não terá direito de recorrer da decisão em liberdade.